Oi pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elayne, sou professora de História e no vídeo de hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre o Renascimento Cultural. No vídeo passado, falei para vocês que entre os séculos XV e XVI surgiram na Europa uma série de pensadores, que eram chamados de humanistas, que propunham, de uma maneira simplificada, é a explicação científica para os fenômenos, os diversos fenômenos. E esses pensadores inauguraram aí o que nós chamamos de antropocentrismo, a valorização do homem e das suas realizações, ao contrário do teocentrismo, de Deus como centro do universo e da alta idade média. Vamos ver agora como as ideias desses pensadores humanistas se espalharam pela Europa. Então, vamos para o vídeo. No século XV, chegou na Europa uma máquina surgida na China, que foi aperfeiçoada por Johannes Gutenberg e recebeu o nome de imprensa. A imprensa é uma máquina gráfica que imprimia textos. Aliás, nesta imagem que eu tenho aqui no slide, o Gutenberg é esta pessoa que está no meio da imagem segurando um papel impresso. Isso revolucionou o modo de se espalhar as informações. Porque antes da invenção dessa máquina, aliás, antes da chegada dessa máquina na Europa e do aperfeiçoamento pelo Gutenberg, as cópias de livros, de documentos, de textos eram feitas manualmente. Isso demorava uma eternidade. Lógico, não era um processo rápido se a gente comparar com os dias de hoje. Essa máquina imprensa, porque você tinha que ajustar as letrinhas na sequência para fazer as frases, passar uma tinta para poder colocar no papel. Era tipo um carinho. Mas, era muito mais rápido do que copiar um livro à mão. O primeiro livro impresso pela máquina do Gutenberg foi a Bíblia, que é essa imagem que eu deixei aí para vocês. Essa é a Bíblia latina, vem do latim. A impressão dessa Bíblia começou no ano de 1450 e terminou em 1455. Foram impressos 300 volumes com 1.282 páginas cada. Então, você pode falar assim, né? Nossa, cinco anos, mas imagina copiar a mão isso. E demorar no mínimo o dobro do tempo. Um livro. Então, com a máquina, a imprensa, textos, livros, passaram a circular mais. Mesmo que fosse um trabalho demorado. E isso acabou contribuindo para a circulação de novas ideias. Ou melhor, contribuindo para que a circulação de novas ideias aumentasse bastante na Europa. Durante este período, séculos XV e XVI, desenvolveu-se então um método científico, que é a combinação entre o raciocínio e a observação dos fenômenos para entender o seu funcionamento. Então, você observa, raciocina, cria uma hipótese, faz experimentos, enfim. E foram desenvolvidos, nessa época, diversos estudos. Principalmente nas áreas de astronomia, medicina, anatomia. Os astrônomos. Cuidado, não é astrologia, tá? Astrologia é de signo. Astronomia é de observação dos planetas, das estrelas, do sol, enfim. E nomes importantes da astronomia desenvolveram seus estudos nesse período. Como, por exemplo, Nicolau Copérnico, que, baseado nos seus estudos, disse que o sol é o centro do universo e não a Terra. Desenvolveu uma teoria que ficou conhecida como heliocentrismo. Helio vem de sol. Então, o sol como centro do universo. Questionando aí a teoria do geocentrismo, de que a Terra era o centro do universo. Famoso também ficou Kepler, que desenvolveu aí a teoria da forma elíptica das órbitas dos planetas. O Galileu Galilei, que comprovou a teoria do Nicolau Copérnico. Mapas, instrumentos de navegação foram criados, foram aperfeiçoados. O estudo da física se desenvolveu. Isso vai ser importante lá na frente, como a gente vai ver na época das grandes navegações. Os estudos em medicina e anatomia também avançaram, baseados também nos estudos que os povos árabes faziam. Porque a medicina árabe era muito mais desenvolvida do que a medicina europeia. Que tinha aquele negócio da igreja que controlava a vida das pessoas. Então, isso acabava barrando um pouco os estudos em medicina e anatomia. Diversos estudos estavam se desenvolvendo, estavam circulando, por conta dos livros, dos documentos. Mas a igreja não viu isso com bons olhos, não. Que onde já se viu você questionar as explicações religiosas para as coisas. Muitos pensadores receberam punições. O livro do Copérnico, onde ele descrevia a teoria do heliocentrismo, ele foi proibido em 1616. E o Galileu Galilei, ele foi perseguido pela Inquisição, que é um tribunal da igreja católica. Ele foi obrigado a negar as suas ideias publicamente em 1633, além de ter sido condenado à prisão domiciliar. Essa imagem é do... é um fado que mostra o julgamento do Galileu Galilei. Mesmo tendo essas questões que a igreja católica, o movimento renascentista, ele acabou se desenvolvendo. E os renascentistas diziam que o ser humano era capaz de modificar a sua vida através do seu esforço e da sua vontade. Independente da vontade de Deus. Então, olha aí, né, o conflito com a igreja católica. O renascimento surgiu na Itália, devido aos centros comerciais de Florença, Gênova e Veneza, que aí, né, tem o contato com os outros povos. E o fato também de ter seu passado ligado ao Império Romano. Lembra que os renascentistas se basearam na Antiguidade Greco-Romana. Então, né, já é uma vantagem das cidades italianas, podemos dizer assim. E sobre o termo renascimento, renascimento cultural, é importante lembrar o seguinte. Na Alta Idade Média, a cultura não morreu. Ela foi vista de uma outra forma. A igreja católica tinha uma influência muito grande na cultura, na Alta Idade Média. E, principalmente no século XV e XVI, para os renascentistas, a Alta Idade Média foi um período de trevas, onde a igreja tinha muita influência na vida das pessoas. Então, agora, o movimento do qual eles estão participando, é um renascimento, onde não tem esse controle da igreja, onde o homem é livre, né, o homem é capaz de modificar a sua vida. Então, baseado na Antiguidade Greco-Romana, para aquelas pessoas, a cultura europeia estava renascendo. Mas cuidado, na Alta Idade Média tinha a cultura, mas era de uma outra forma. E uma coisa importante de lembrar aqui, é a contribuição dos mecenas para o renascimento cultural. Os mecenas eram banqueiros, comerciantes, nobres, reis, bispos e até papas, que apoiavam e financiavam a produção de artistas. Davam dinheiro. O objetivo deles era obter reconhecimento e prestígio da sociedade da época. Aí você pode questionar, né, nossa, mas bispos, papas, mas a igreja católica não tinha, né, uma briga aí com os renascentistas? Sim, tinha, mas havia um, vamos dizer-se, um combinado entre os bispos, o papa e os artistas, de que eles fizessem obras com temas religiosos. Ou, como no caso aqui, um quadro com a figura do papa Júlio II. Isso é quadro do pintor Rafael Sanzio. Falaremos sobre os pintores mais pra frente. Então, sabe, mais ou menos assim, não sei se esse diálogo existiu, tá, tô criando agora. O papa Júlio II chegou por Rafael Sanzio e pediu a ele que fizesse um quadro, retratando. Então, assim, né, vou te pagar pra você fazer um quadro. O Rafael Sanzio, né, aceitou e fez o quadro. Assim, né, tá bom, papa, eu faço o quadro. E, dentre todos os mecenas europeus, a família Médici de Florença foi a família mais famosa. Os Médici tinham, depois, uma influência, eles conseguiram, melhor dizendo, uma influência muito grande na vida política, religiosa, comercial da cidade de Florença. Então, daria pra fazer um vídeo falando só sobre os Médici. Mas é importante lembrar, né, que os mecenas existiram e contribuíram muito pra que os artistas fizessem as suas obras. Mas sobre as obras dos artistas renascentistas, a gente fala num próximo vídeo. Espero que você tenha gostado do vídeo, que não tenha ficado com nenhuma dúvida. Caso você tenha ficado, deixe um comentário aqui embaixo. Não se esqueça também de curtir o vídeo, de compartilhar com seus amigos, de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade. Vou deixar como tela final, parte 1 do vídeo sobre renascimento cultural, caso você ainda não tenha visto. Vou deixar aqui também o link da minha loja, que eu inaugurei essa semana, onde eu disponibilizo uma série de materiais pra estudo, tá? Então, muito obrigada a todos que me acompanharam até aqui. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, até mais!